Interação, troca de experiências, promoção da cidadania. O Poder Judiciário quer incentivar os tribunais a desenvolver ações para aperfeiçoar as atividades do dia a dia. Essas ações têm que estar alinhadas com os objetivos estratégicos do Poder Judiciário e devem ser aprovadas pelos próprios tribunais. O planejamento precisa ser cumprido no mínimo em cinco anos. Como os mandatos no Judiciário são de dois anos, a ideia é que o comprometimento passe de gestão em gestão com o envolvimento de todos. Integração e evolução. Compromissos do Judiciário brasileiro.